Música Realizado pela FamaSul, a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, em parceria com a Biosul, Associação dos Produtores de Bioenergia aqui do Estado, a capital Campo Grande foi cenário do lançamento da campanha Movido pelo Agro. A ideia é incentivar o consumo de etanol produzido pela cana-de-açúcar e também pelo milho. Confira os detalhes na reportagem. Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, foi cenário do lançamento da campanha Movido pelo Agro, iniciativa criada pela Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, que já é realizada no Estado mineiro. Agora, a escolha por Mato Grosso do Sul visa os números positivos da produção de etanol a partir da cana e do milho, que atingiu 3 bilhões e 700 milhões de litros na safra anterior. O Movido pelo Agro visa conscientizar sobre as vantagens ambientais do etanol, um biocombustível limpo e renovável, capaz de reduzir em até 90% os gases de efeito estufa. Esse produto que é produzido pelo Agro também está nesse contexto da descarbonização e a gente tem visto muitas estratégias empresariais, estratégias do poder público, no sentido de redução das emissões, a descarbonização, a busca de uma emissão líquida zero, o famoso net zero. Então, nós temos tanto o setor público quanto o setor empresarial encaminhando para isso. A dialogar com o consumidor e dizer a ele, olha, nós temos hoje um produto, que é um biocombustível, que descarboniza, que é muito melhor que combustível fóssil, e o seu carro, o seu veículo, pode utilizar ele. E dessa forma, você, através do engajamento, como consumidor, pode ajudar no atingimento desse resultado, desse objetivo que é a descarbonização. A meta de Mato Grosso do Sul é ser o primeiro estado brasileiro reconhecido como território internacional, como carbono neutro, até 2030. E a utilização do etanol de cana-de-açúcar e de milho contribui com esta proposta. Essa campanha, ela vai ter um prazo para depois vocês mensurarem os resultados? Como é? Não, nós vamos fechar ela em setembro para saber o tamanho do que a gente conseguiu evitar, né? Usando o álcool em vez da gasolina. E aí sim, talvez, fazer um lançamento dos números, né? A gente conseguir apresentar os números que a própria farmacêutica, a sua frota, conseguiu fazer. Mas a ideia era que a gente consiga as outras federações, não só do nosso estado, mas dos outros estados, aderirem. Já veio uma ideia lá de Minas Gerais, que veio para cá, dessas outras federações. Ajuda, talvez, o sistema CNA ter, talvez, um número melhor para apresentar depois de uma implementação de um ano. Os maiores produtores de etanol são o Brasil e os Estados Unidos, o qual respondem por 70% da produção mundial do combustível. Mesmo com todas as vantagens reconhecidas ao abastecer o carro com etanol, ainda o consumo do produto segue de maneira tímida pela população. Entre os motivos, a falta de informação, de acordo com o presidente da Associação de Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul. A pessoa, quando vai no posto de combustível, ele vai ver qual é a eficiência que o carro tem e se ele põe gasolina ou etanol, certo? Então, algumas pessoas querem ir menos vezes no posto de gasolina, no posto de combustível, e, às vezes, colocam gasolina. Mas o etanol, assim, além dele ser mais barato, ele tem uma eficiência melhor para o seu carro, ele roda com mais eficiência. De Campo Grande, Caile Rodrigues.